Astrologia e espiritualidade com Tiago Namastê, mais uma fabulosa série de autoconhecimento a seu dispor, com leveza e profundidade. Namastê. Na internet, assim, se você pesquisar sobre de outros, a palavra que a gente vai estar falando aqui relativamente é o paia. O paia normalmente é traduzido para inglês como remedies. Em português fica muito ruim a tradução como remédios, ainda que tenha gente que traduz dessa forma. A gente poderia traduzir, num contexto mais contemporâneo, de airbag. Ok? Então, se... Em inglês? Ou em upaya? U-P-A-Y-A, eu acho que é isso. Deixa eu checar aqui. U-P-A-Y-A Isso. Ok? Então, a ideia do diote mais, digamos assim, magazine da Índia, vai vir muito esse conceito de... Você não precisa fazer nada. Eu acho uma versão mais, digamos assim, tamásica do diote, mas que seja. Você não precisa fazer nada, você só precisa pagar para um padre lá fazer um upaya. Que é tipo fazer uma cerimônia, etc. De maneira em que você seja libertado do seu karma. É upaya. É upaya. O A é longo. O A com tracinho em cima. Y-A. Mas se você estiver escrevendo no Google, upaya só. U-P-A-Y-A. E ele também, uma das traduções é truque. Que também nesse contexto ele é bem interessante. Livro você do seu karma em 10 dias. Isso. Aquela, na nossa cultura é a cigana com baralho mágico. Ok? Trago teu amado em 10 dias, etc. Então, esse conceito do tipo, você não precisa mudar nada. Você só vai na cigana, paga lá a sessão e ela amarra o homem para você e tal. É mais ou menos essa visão, te diria, meio estúpida. Do diote que existe muito na Índia como um diote de magazine. Sabe? Tipo, você não tem que fazer nada. Só pagar o negócio ali que você vai, atenção, agradar o graha. Ok? Então, essa ideia do pai é, teoricamente, nessa visão tamásica do diote. O graha, ele está de mal contigo. Ele existe fora do teu karma. Ele é tipo uma entidade absoluta. E não relativa ao teu karma. Ele pode ficar de bem ou de mal contigo. Que nem a noção do deus grego. Que ele está lá no Olimpo. E às vezes ele não está de bem, às vezes ele não está de mal. Ok? Então, a ideia da gente aqui é o seguinte. Quando a colisão, ela está a perspectiva de ser frontal, você está vendo o teu karma. Você está vendo aquele monte de coisa coordenando, convergindo para aquilo ali explodir na tua frente. O que você faz? Você aciona o airbag. No sentido de que a colisão, ela provavelmente vai acontecer, vai ser difícil você não se apaixonar, vai ser difícil você não ser demitido, vai ser difícil você não ser não sei o que. Ok? Alguma coisa assim que você está vendo, vai bater e tal. Ok? Mas você aciona esse truque. Aí nesse sentido a palavra é boa. Ok? Para o negócio bater menos de frente ou se bater de frente o airbag amortecer a queda. Ok? Então, muitos desses upaias tradicionais tem uns trecos muito loucos para a nossa cultura. Desde você jogar 50 toneladas. Para cada quilo que você tem, você tem que botar uma tonelada ou não sei, um quilo de gergelim no rio de Saturno são dessa forma. Tem uns trecos bem esquisitos. Ok? Se você pesquisar na internet, você vai falar, gente, como tem gente que acredita nisso, etc e tal. Mas é no nosso cultura ocidental, brasileira, o conceito de mandinga, o conceito de fazer uma reza, fazer alguma coisa assim. O lugar ruim usa de monte. Isso. Assim, você paga 10 mil reais. Que é esse conceito de que vai ser traduzido no contexto das pessoas como uma coisa de magia negra. Ok? Sim. Mas nesse contexto que a gente está falando aqui, a magia, nesse contexto dessa palavra de magia negra, ela não é feita para uma pessoa em si, ela é feita para uma superentidade chamada graha, planeta, astro, qualquer coisa que seja. Bom, o que a gente está querendo falar aqui? É o seguinte. Imagina que você vai receber uma pessoa na sua casa. E essa pessoa, ela é uma pessoa, vamos chamar, volátil. Ok? Se tudo sair muito bem, ela pode te tratar, te dar um milhão. Se tudo sair muito mal, ela pode chamar um monte de gente para te assassinar. Entendeu? Mais ou menos. É como se você estivesse lidando com uma pessoa poderosa. Só que, vale a pena você tomar cuidado com isso. Porque o que vai ser extraído daquele karma naquele momento? Existe uma certa flexibilidade. Ok? Flexibilidade do tipo, aquele cara está indo jantar contigo. Ok? Vamos dizer lá que o poderoso chefão está indo jantar contigo. Certo? Vamos botar um malão brando na história porque aí fica, digamos assim, mais charmoso. Eu esqueci a música agora do poderoso chefão, mas que seja. Aí você está escutando, tocar aquela música, você sabe que é aquele cara que está na tua frente. Não vale a pena você querer ficar fazendo gracinha. Porque a chance dele poder chamar um capanga e te botar numa pista ruim é grande. Ok? Então a ideia do diote, de uma maneira que eu acho, pelo menos que eu considero mais inteligente, é você reconhecer que o cara que está desengavetando o teu karma, ele pode desengavetar aquilo de bom humor, de médio humor ou de mau humor. E quem é que vai sofrer a consequência? É você. Ele, para ele, ele está só desengavetando o teu karma, é a função dele. Ele não está, digamos assim, tendo preferência por nenhum deles. Ok? Então tem situações onde você olha o karma e você fala, nossa, está vindo um míssel aqui para cima. Ok? Aí a ideia da gente é, digamos assim, pegar esse míssel, mirar numa montanha onde vale a pena fazer um túnel e deixar ele explodir lá. No sentido de pegar aquela bomba kármica e fazer com que aquilo, de alguma maneira, seja benéfico. Seja um truque. Ok? Sabe quando no nosso contexto vem o touro e tira a... Não definendo a tourada, mas que seja. Esse conceito do truque na tourada existe. Ok? E como é que a gente faz esse truque dentro da perspectiva do diote? A gente aumenta a nossa consciência sobre o míssel que está vindo. Ok? A gente instala um bom sistema de radar para a gente não ser pego de surpresa na Guerra Fria. Ok? Mas veja bem, não é exatamente o sistema de radar que vai te defender do míssel. O sistema de radar vai ajudar você a conseguir enxergar melhor o míssel. Ok? Então, nesse contexto que a gente está conversando aqui, a ideia é você ter mais capacidade de perceber o karma chegando na tua porta antes dele virar. Ok? Por exemplo, ontem a gente estava escutando o Mahabharata lá da Glória Liria e estava num período onde, digamos, ia rolar um assassinato. Ok? E a pessoa que estava indo ser assassinada, ela estava completamente apaixonada, completamente, tipo, derretida. Ok? E estava caminhando para uma emboscada que, não estou te dizendo que se não estivesse como um guerreiro ali pronto para a guerra, ele teria vencido a situação. Provavelmente não teria. Mas o fato dele ir completamente bobão para a história fez o treco chegar de uma maneira avassaladora. Ok? Então, nesse contexto do pai, seja cantando mantra, seja da forma como for, a gente já vai falar disso já já, A ideia é a gente conseguir ter mais clareza sobre o míssil chegando. Ok? Porque a ideia é, se você tem mais clareza sobre o míssil chegando, você tem mais livre-arbítrio de, tipo, mudar do lugar onde o míssil vai explodir para um outro lugar, ou, eventualmente, fazer um sistema de defesa para contra-atacar aquele míssil, anular ele, etc., cancelar o que seja. Então, a ideia é que a gente não deve achar que o karma, no geral, a não ser em situações muito específicas, o míssil, no geral, não vai desaparecer. O truque tem que ser muito divino para o míssil desaparecer. No geral, não é isso que a gente está propondo. A gente está propondo ter mais clareza, mais consciência, mais presença com o pai, para a gente conseguir enxergar o karma enquanto karma e não exatamente enquanto a gente, no contexto lá, o cara apaixonado aí, todo mundo falando, você vai morrer, se você fizer isso, vão te matar, e ele nem aí. E, tipo, não, eu sou mais forte, não, eu sou um super general, ninguém é capaz de me derrotar, etc., e tal. Ok? Então, muitas vezes, o que acontece? O nosso karma, ele sequestra o nosso discernimento. Ele, muitas vezes, sequestra o nosso percepção, e da nossa percepção, ele sequestra o nosso discernimento. E aí, nesse processo de sequestrar o nosso discernimento, todo mundo pode estar falando para a gente, olha, se você fizer isso, você vai morrer, vai ser uma tragédia, etc. E a gente não consegue escutar, porque a gente está com o nosso ouvido com o canto da sereia. Ok? Então, o que que... Foi o quê? Ulisses? O que que Ulisses fez para atravessar aquela baía lá das sereias? Ele se amarrou no poste e botou cera no ouvido. Porque ele tinha um karma para atravessar ali. Ok? Ele já tinha ganhado a guerra, ou quase sei lá o que que ele não tinha feito, mas, assim, ele já tinha feito alguma coisa. No final, o karma estava quase dando uma rasteira nele. Ele, como um herói, ele conseguiu lidar com aquele karma de uma maneira minimamente inteligente, que foi, se amarrou no poste, botou sereia no ouvido, botou cera no ouvido para conseguir atravessar aquele karma. E depois que aquele karma passou, que o tempo daquele karma frutificar passou, aquele karma, ele só é aquela sereia num determinado momento, que você está ali e você está sem cera no ouvido. Aí ele te janta, você vira petisco de sereia. Ok? Então, por mais que, eventualmente, você seja uma santa, por mais que você faça toneladas de práticas espirituais, etc., via de regra, no livro do Yogananda isso aparece, via de regra, em algum momento, algum karma das suas outras vidas meio bosta vai aparecer na tua conta e vai falar, olha, cheguei aqui. Então, a ideia da cultura védica não é do tipo assim, você vira santo e tudo que você faz é santo. A ideia da cultura védica, no geral, é do tipo, ao virar santo, você respeita mais o karma. E ao respeitar mais o karma, quando o karma está chegando e está fazendo barulho lá, estou chegando, ti, 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 ti. Está avisando, estou chegando. Você se prepara, porque o ladrão está chegando. E ali, ou você tira as coisas da casa e põe num outro lugar para o ladrão roubar a casa, mas não roubar as coisas, ou você chama uma polícia, ou você faz alguma coisa, mas você não fala assim, ah, se o ladrão vier, eu vou brigar com ele. Entendeu? Lembra que é o poderoso chefão, não é o ladrão qualquer. Melhor você tomar tendência com o que você vai ter esse desdém com esse processo karma. E a ideia, seja fazendo mantra, seja o que for, eu particularmente gosto mais da estratégia dos mantras, mas existem outros também. É você, na hora em que o míssil estiver bem perto de você, ou você ter mudado de lugar onde ele ia arrebentar, ou você ter se amarrado no poste e botado cera no ouvido, você ter algum tipo de clareza de que é muito provável que o teu sistema emocional seja capturado por aquela paixão, seja capturado por aquela emoção, por aquele medo, por aquela tesão, por aquele o que seja. Você conta de que o teu sistema emocional, ele é o alvo predileto do karma. É lá que ele te prende. É lá que ele te agarra e que te, digamos assim, sequestra. Mas o teu discernimento você pode cultivar. E com o teu discernimento, mesmo que você esteja louco lá na pilastra, no mastro que seja, querendo se soltar, fazendo de tudo para se soltar, para atender o canto da sereia, você usou teu discernimento antes. E você queimou as caravelas para depois não poder, digamos assim, correr o risco de ser capturado por essa, digamos assim, infantilidade emocional. Porque o discernimento, ele pode ser colapsado, mas o discernimento, ele muitas vezes é colapsado depois que o sensorial, a mente emocional sensorial é capturado. O karma captura o nosso manas, nossa mente sensorial emocional. E aí o que a gente faz? A gente põe um escudo de proteção de budi, de discernimento, para ele proteger isso do nosso impacto. E essa imagem do Ulysses é fantástica. Entende? Que assim, ele não tinha como, se ele não tivesse desamarrado do mastro, ele ia se jogar para a sereia e não ia ter naquela hora possibilidade de conversa. O discernimento, ele tem que vir quando, digamos assim, o alarme já tocou, mas o bandido não está ali. E aí você tem que falar, daqui a pouco o karma vai chegar. E na hora que ele chegar, eu tenho que estar de mãos atadas diante dele, para a minha mente emocional estar lá, se jogando no chão, fazendo pirraça, e eu não consegui atender ela. Entendeu? E é para isso que o Paya vai ajudar a gente. Entendeu? Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te responde por lá. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Shanté 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 Hari Yom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.